Bom dia meninas, tudo bem meus amores? Bom gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um mingau de aveia que eu sempre coloco aí meu mingau de aveia eu sei que é uma coisa fácil, rápida de fazer só que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu mingau de aveia eu faço ele de duas maneiras então eu vou mostrar uma maneira pra vocês aqui como é que eu faço ele depois eu vou mostrar outra maneira pra vocês, tá? quando eu for fazer de novo porque é duas maneiras que eu faço ele, tá bom? então vamos lá fazer esse mingau de aveia pra você tomar café de manhã um café bem reforçado que você fica super satisfeita um nutriente maravilhoso é vitamina pro seu corpo é fitness, tá? é termogênico você emagrece, ainda fica com a barriga sarada belíssima, maravilhosa pra você curtir esse carnaval belíssimo que vem aí tem que estar com o corpo bonito, né gente? tem que estar com o corpo bonito pra poder usar um shortinho pra poder usar um vestidinho pra poder pular carnaval belíssima, né? gente aqui em Manaus, um sol lindo hoje um sol belíssimo hoje olha o sol, gente que sol lindo tá? um sol magnífico meus amores, beijo pra vocês continue se inscrevendo no canal, tá? espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? eu faço de coração pra vocês é o meu café da manhã como sempre falo pra vocês eu sempre mudo o meu café da manhã nunca tomo a mesma coisa e hoje eu vim fazer esse pra vocês porque tem muita gente me perguntando como é que eu faço o meu mingau de aveia beijo pra vocês fiquem com Deus, meus amores bom, meus amores a primeira coisa que eu utilizo, né? é o nosso leite, tá? é você coloca o tanto que você quiser o tanto que você vai tomar, né? eu uso leite normal mesmo integral, desnatado o que tiver em casa eu uso eu não tenho preferência por leite uso em pó qualquer leite eu uso, tá? coloca essa quantidade de leite aqui, gente, é dois copos, tá? que eu tomo dois copinhos de leite eu vou utilizar a chia, gente, ó utilizo a chia utilizo a maca peruana utilizo a nossa aveia, tá? fina pode ser em flocos também você que decide utilizo o gengibre, tá? e utilizo a nossa canela, tá bom? a aveia eu sempre tenho essa medidôzinha aqui, ó e eu coloco dois bichinhos desses de medidor, tá vendo? aí eu sei o tanto que eu vou eu compro um pacote de aveia, gente dá pra me fazer uma porrada de mingau uma porrada de mingau a maca peruana, gente pensa num bichinho caro essa maca peruana eu compro bem pouquinho, gente porque é muito caro e você basta usar um pouquinho também, olha isso aqui é uma colherzinha de sobremesa tá vendo? boto só um pouquinho agora a chia também eu boto uma colherzinha de chia a nossa canela eu coloco duas colherzinhas de canela canela que eu gosto de canela canela é termogênico ajuda no processo de emagrecimento a maca peruana também, tá? e o nosso gengibre, gente eu coloco só um pouquinho de gengibre que esse gengibre é em pó e ele é muito forte, ó tá vendo? bom, gente eu não coloco açúcar não coloco adoçante, nada porque ele já fica com um gosto super gostoso um gosto maravilhoso, tá? depois eu vou ensinar pra vocês como eu faço o meu outro mingau tá bom? de aveia porque esse aqui é um dos mingau de aveia tá? que eu tô ensinando pra vocês esse mingau aqui, gente você fica super satisfeita tá? fica cheinha a sua barriga, tá? dá pra você esperar até na hora do almoço é termogênico é fitness e é super gostoso, meus amores dá pra vocês fazer pra jantar e dá pra vocês fazer também pra tomar café de manhã, tá bom? que vai ser o meu café bora fazer? agora eu vou colocar no fogo, gente e só mexer nosso mingauzinho já tá pronto aqui gente, eu deixo essa vasilhinha que eu adoro lamber a vasilhinha assim, ó adoro lamber tá aqui o nosso mingauzinho prontinho, tá, gente? fica bem forte uma delícia, tá? e não me esquecendo, tá, gente? eu utilizo a maca peruana, tá? utilizo a chia utilizo a aveia, tá? utilizo a canela e utilizo o gengibre, tá bom? e o leite pode ser qualquer um, tá, gente? o adoçante não, tá? o adoçante o primário tava tomando café viu, gente? e esse mingau aqui ele é um mingau termogênico, tá? ele ajuda no processo de emagrecimento você pode tomar ele também no seu pós-treino também no seu pré-treino também você que resolve porque ele é bem termogênico esse mingau, tá bom? beijo pra vocês espero que vocês tenham gostado depois eu vou fazer outro vídeo falando do outro mingau que eu faço mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? porque eu faço assim pra poder quebrar aquele aquele negócio da pessoa dizer que mingau engorda, né, gente? então tome esse mingau aqui que ele é termogênico ele vai ajudar no seu processo de emagrecimento vai ajudar no seu organismo, tá? se você tiver no efeito platô gente, é maravilhoso pra quem tá no efeito platô esse mingau, tá bom? e espero que vocês tenham gostado do vídeo meninas, tá? fiquem com Deus meus amores, tá? e foco aí na dieta de vocês beijo e se inscreve no canal beijos